Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nós estamos na TV Revelar e aqui é um espaço onde nós falamos tudo de espiritismo. Eu sou Beto Ramos e quero te pedir para curtir, comentar e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. E eu quero também que você se torne membro aqui do nosso canal. Se você não quiser se tornar membro, usa a chave Pix, faça suas doações. Acione o sino das notificações. Se você puder também, chame mais pessoas para se inscrever e se tornar membro do nosso canal. Estamos aqui agora com esse tema. Nada acontece por acaso. Você vai ver vídeos na internet com esse título. Porém, isso não é espiritismo. Como assim, Laurinho? Nada acontece por acaso? Quer dizer que tem karma, fatalidade no espiritismo? Até parece que aquela questão que é muito bem trabalhada em O Livro dos Espíritos, é pouco lida ou não conhecida entre os espíritas que defendem a ideia de que o acaso não existe. Porque nada acontece por acaso, logo tem destino, Lauro Rodrigo. Olá Beto, olá pessoal. É bom poder estar com todos aqui para esse estudo. E nós já trabalhamos essa questão, estudamos, em verdade, temos vídeos feitos aí, sobre essa questão de destino, de karma, de fatalidade. Aí é a hora que a gente brinca assim, karma lá, gente. Nós precisamos estudar o Livro dos Espíritos e estudar a Lou Kardec. Não tem outra forma. Nada acontece por acaso. A encarnação não erra de endereço. São coisas que são ditas sem pensar. Então, nesse tema, nada acontece por acaso. Quer dizer, então, que se eu bati o meu carro e eu me machuquei gravemente, significa que isso estava no meu destino. E isso aconteceria, era fatal que isso iria acontecer. Será que o Espiritismo trata disso dessa forma? É o que nós vamos ver aqui daqui a pouco, na questão 851. Beto Rolos. Muito bem, Laurinho. Além da 851, eu já quero trazer a questão 872. Porque é o seguinte, quem trabalha com a ideia de nada acontece por acaso, se dizendo espírita, a primeira coisa é que ele não é espírita. Ele não é espírita. Por que ele não é espírita? Porque não existe fatalidade no Espiritismo, não existe karma no Espiritismo, não existe destino no Espiritismo. Muito pelo contrário, existe livre arbítrio. Então, no resumo teórico do móvel das ações humanas, ou seja, o que é que nos leva para um lado e para o outro? Nós agimos por quê? De acordo com o quê? E faz de quê? Então, vai dizer Kardec a luz do ensino dos Espíritos. Então, segundo a doutrina espírita, essa expressão nada acontece por acaso é um estelionato intelectual, é um crime intelectual. Isso é mentira. E, nesse sentido, passa a leitura de Kardec. Questão 872. Item 8. Resumo teórico do móvel das ações humanas. A questão do livre-arbítrio pode resumir-se assim. O homem, o ser humano, não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que praticam, abre aspas, não estavam escritos. Os crimes que comete não são resultado de um decreto do destino. Ele, ser humano, pode, como prova e expiação, escolher uma existência em que se sentirá arrastado, atraído para o crime, esteja pelo meio, pela influência do meio em que estiver situado, seja pelas circunstâncias supervenientes. Mas, contudo, todavia, porém, entretanto, será sempre livre de agir como quiser. Assim, o livre-arbítrio existe no estado de espírito, com a escolha da existência de provas, e no estado corpóreo, com a faculdade de esteder ou de resistir aos arrastamentos a que voluntariamente estamos submetidos. Então, vai dirigir no trânsito, presta atenção em você e nos outros para evitar bater seu carro. Agora, você está sujeito à circunstância, você está prestando atenção, mas o outro não. Infelizmente, nós vivemos em sociedade. É melhor dormir com esse barulho do que ficar falando bobagem, porque as coisas acontecem por acaso, sim, senhor. Isso é mentira, não é espiritismo. Lauro Rodrigues. Na questão 851, então, é perguntado se existe fatalidade, como nós entendemos, e os Espíritos vão dizer que o Espírito, ao encarnar, quando ele se prepara para encarnar, ele, então, faz as suas escolhas. O Beto acabou de ler livre-arbítrio, ele faz as suas escolhas, o meio onde vai nascer, com qual família vai nascer, e, a partir disso, ele elege para ele uma espécie de destino, porque ele já sabe, eu vou nascer na cidade tal, no país tal, numa família com uma condição tal, enfim, isso ele sabe, mas os acontecimentos aqui vão depender das escolhas dele. Agora, estamos submetidos, o Beto acabou de dizer, no mundo físico, onde nós, aqui, é regido por leis do mundo físico. O Beto usou o exemplo do carro. um automóvel, um motorista, veio lá, despercebido, e choca-se com o meu. Ah, isso estava escrito? Claro que não, pessoal. Nós estamos no trânsito, numa vida corrida, obedecendo a lei da gravidade, né? Então, tudo isso pode acontecer. Né? A mesma coisa que quem viaja muito de avião, pode acontecer. quem viaja muito, está muito no trânsito, rodovias, pode acontecer. Mas, se virá de prova. A partir do momento, por exemplo, nesse exemplo, a pessoa vem, bate no meu carro. Agora, depende de mim, o que eu quero escolher? Ir lá brigar com a pessoa? Ou ir lá de uma forma educada? E, a partir de uma boa educação, uma boa conversa, chegarmos aí a resolver a questão sem maiores ou sem nenhuma gravidade maior. Então, tudo vai depender da nossa escolha. Mas, estando no mundo físico, nós somos regidos pela lei da matéria. E pode acontecer, sim. Aí, são os acasos da vida. Agora, os gêneros de provas e o Espírito escolhe, tá? Antes de reencarnar. Beto? E é isso aí. O que há de fatal é a escolha de provas. Isso você vai fazer. é o mesmo, né? Vai reencarnar, vai evoluir. Agora, tem acontecimentos do acaso? Tem, sim, porque nós vivemos em sociedade e estamos submetidos às leis do mundo físico. Ponto final. Quem diz que nada acontece por acaso comete estelionato intelectual. Isso não existe na doutrina espírita. Isso pode, em algum momento, estar escrito por opinião pessoal uma obra mediúnica. Mas ela é viandade e imprudência de quem divulga essa informação que não condiz com nenhum dos princípios espíritas. Nenhum. Zero chance. Até porque eles querem validar a ideia de lei de causa e efeito no espiritismo. Isso nem existe. O que existe é um axioma e esse pessoal precisaria estudar mais, bem mais. Então, quando alguém falar para você assim, nada acontece por acaso, corre léguas porque isso não é espiritismo. Eu fico por aqui, vou me despedindo de vocês, agradecendo a Deus e aos bons espíritos e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá, Laura Rodrigues. Valeu, Beto. Obrigado a você que está conosco. Faça o seu comentário aí, por gentileza, abaixo da descrição do vídeo, tá? Participe, né? As questões, aquilo que você não concordou, aquilo que você concordou, críticas, elogios, mas, por favor, participe. Sempre será grandioso a sua participação, pode ter certeza. Um abraço a todos, muito obrigado. para o seu comentário. Bom, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?